Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Não! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dinheiro, você sabe quem que é os homens mais ricos do planeta? Não sei! Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje! Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV! Empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui! Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade TV! E o melhor de tudo é que o conhecimento é totalmente grátis! Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Business Bom pessoal, a Bloomberg divulgou a lista dos mais ricos do planeta E o homem mais rico da atualidade é o fundador e CEO da Amazon.com, Jeff Bezos A publicação revelou que no início de 2018, a fortuna dele atingiu a impressionante cifra de 105,1 bilhões de dólares norte-americanos O magnato também é dono de uma agência espacial privada A Blue Origin e da editora Washington Post que controla o jornal homônimo Nessa lista de homens mais ricos, Bezos é seguido pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, com 93,3 bilhões de dólares Pelo investidor Warren Beef, com 87,2 bilhões de dólares E pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, com 77,5 bilhões de dólares E o ex-presidente da Inditex e Zara, Amancio Ortega Gaon, 76 bilhões de dólares Segundo os dados de 9 de janeiro de 2018, uma sonda Amazon.com custa 1.246 dólares Um recorde histórico para uma plataforma online O empresário detém cerca de 79 milhões de ações da empresa Jeff Bezos foi reconhecido como o homem mais rico do mundo pela primeira vez em julho de 2017 Na ocasião, a revista Forbes avaliou seus bens em 90,6 bilhões de dólares Dessa forma, em questão de 6 meses, o capital de Bezos aumentou de 15 bilhões de dólares Superando aí Bill Gates O dono da Amazon tem mais dinheiro que muitos países aí É impressionante, o cara sozinho é mais rico do que muitos países Por exemplo, ele é mais rico do que a Islândia, a Tunísia, a Jamaica, a Estônia juntas O cara tem muita grana mesmo, hein? Então é isso, pessoal Quer aprender um pouquinho mais sobre educação financeira? Claro, não dá para chegar na riqueza desses caras, hein? Mas vamos pelo menos melhorar a nossa qualidade de vida com muita educação financeira Quem sabe um dia com empreendedorismo a gente chega lá, assim como o Jeff Bezos Então é isso, pessoal No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre empreendedorismo E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim, estou indo embora Que 2018 seja o melhor ano de nossas vidas E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!